O que me preocupa? Pessoalidade na escolha, na escolha não, pessoalidade quando se mantém o edital só em um grupo, eu vi nesse sentido, falta de publicação, publicidade, aliás, principalmente em concurso, tem que dar publicidade, e alguns outros fatores que eu vou enaltecer no decorrer da minha fala. Quando se fala deste programa, nós temos que ir à lei 11.073. O que diz a lei? Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa participante de programas de formação inicial, continuado de professores da educação básica. Professores, todas as vezes que esta lei ou os decretos vêm citando, foca nos professores em exercício. Inciso 1. A formação inicial em serviço para professores de educação básica, ainda não titulados em nível médio, quanto em nível superior. Parágrafo, artigo 1º, inciso 1º também, diz assim, estiverem, quem vai participar das bolsas? Qual o critério? Olha o que diz a lei. Que estiverem em efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino. Em efetivo exercício do magistério. Ou seja, paira uma dúvida. Se a equipe da ESMED, ao se afastar do exercício, simplesmente por estarem na coordenação, se encaixa neste ponto aqui. É a lei que estabelece os critérios. Um outro ponto que nos chama a atenção, porque nós temos a servidora Alexandre Bogoni, e eu cito o nome porque saiu no edital, da seleção, e ela recebe o FG4 como coordenadora pedagógica, ela se encaixa, ela choca com esse outro artigo. Artigo 3º. É vedada a acumulação de mais de uma bolsa de estudo ou pesquisa de programa do que trata essa lei. Ou seja, a lei que estabelece já traz alguns apontamentos que a própria equipe deveria cuidar. Porque Alexandre Bogoni, no que se trata aqui, ela foi selecionada em dois editais. Um de R$ 1.500,00, uma bolsa de R$ 1.500,00, que dá 15 mil reais, outra de R$ 900,00, que dá, no total, R$ 9.000,00. Ela foi selecionada em dois, ou seja, vedada a acumulação de bolsa. Aqui já tem uma acumulação de bolsa. Mas vamos lá. Disseram que por aí, que não sabiam de nada. Então vamos lá. Portaria 62, de 15 de dezembro de 2023. O que ela versa? Designa articuladores da Rede Nacional de Articulação, de Gestão, Formação e Mobilização, Renalfa, do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada. Fica designado os articuladores da Rede Nacional de Articulação, de Gestão, Formação e Mobilização, Renalfa, do Compromisso Nacional à Criança Alfabetizada, instruída no decreto 11.556, que nós vamos ler, e regulamentado pela portaria 1174, que também vamos ler. Fica instituído pela portaria 56, de 27 de novembro de 2023. Quem foi indicado para este cargo? Quem foi indicado? A servidora Tiara Fernanda Melinda Silva. Ela, que é também da ESMED, lá no ano passado. Portaria de 15 de dezembro de 2023. Ela foi indicada, este cargo aqui é de indicação. O que diz a portaria? Dispõe sobre as atribuições. Qual é a atribuição que ela deveria exercer quando foi indicada? Parágrafo único. A instituição da rede configura, por meio do resultado da ação conjunta entre o Ministério MEC e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Ou seja, ela foi indicada pela Secretaria Municipal de Educação para exercer este cargo. Há uma articulação, senão não poderia instalar. Há um documento que foi assinado, que o município de Toledo aceita participar deste programa. O que o Renalfa faz? Qual é a posição, a função dela? No âmbito do território municipal, será composta por um articulador municipal de gestão e formação indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Ela foi indicada. Tiara. Quais são as atribuições? Orientar e acompanhar, junto aos municípios, o processo de seleções dos articuladores municipais. O que diz o parágrafo único do artigo 13? É vedado aos participantes o recebimento de acumulativo de Bolsa do Compromisso Nacional, com outro programa de formação continuada. Ou seja, deveria acompanhar esse acúmulo também. E o que diz neste documento, onde ela foi indicada? Atendendo às especificidades e atribuições estabelecidas para o trabalho da formação, gestão e mobilização, de nível estadual, regional e municipal, no âmbito do compromisso da criança, alfabetizada, os valores a que se refere este artigo das Bolsas serão R$ 3.000,00 para articuladores previstos no artigo 6º, R$ 1.500,00 por mês para articuladores previstos no artigo 6º, R$ 1.200,00 para articuladores previstos no artigo 6º desta portaria. Ou seja, a própria portaria já estabelecia as Bolsas. Decreto 15.000. A adesão do município do Estado do Compromisso era voluntária. O município aderiu. Para quem se objetiva? Professores de educação infantil de anos iniciais e de ensino fundamental. Um detalhe, eles também estiveram participando, Herley e Tiara, de compromisso nacional em Curitiba, com a diária do município. E aqui nós temos o seguinte detalhe, a acumulação de Bolsa, que é um problema sério, que nós temos que verificar, junto aos órgãos que podem verificar se isso ocorreu, na minha ótica, na leitura, houve. Então nós temos aqui, coordenador, Patrícia, Jaqueline, Juan, Alexandra, Diego, Tatiane, Herley, todos da gestão. E a minha crítica é, por que este grupo, sendo da gestão, não deu publicidade a esse edital para os demais professores? Por que os professores não acompanharam, não tiveram acesso?